É bem provável que você já tenha assistido ao filme o dia depois de amanhã, mas será que é verdade aquilo tudo? Qual é a ciência por trás desse assunto e qual é a opinião do cientista sobre ele? Afim de entender mais sobre isso, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje! Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as mudanças climáticas através do filme o dia depois de amanhã. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e compartilha para geral. E aí? Prontinho? Então bora começar! O filme o dia depois de amanhã é um filme de aventura que relata a mudança de temperatura no planeta causado pelo aquecimento global. Mas, e aí? O que é esse tal de aquecimento global? Antes disso, eu preciso te explicar um pouco mais sobre o efeito estufa. Uma estufa de plantas funciona basicamente assim. O sol emite as radiações térmicas que passam pela estufa. Elas refletem na superfície da Terra e tendem a voltar para onde veio. Porém, as paredes da estufa acabam impedindo com que parte dessa radiação se perca, fazendo com que a temperatura interna da estufa seja maior do que do lado de fora. Como o nosso planeta funciona da mesma forma? Isso porque a nossa atmosfera é composta por uma camada de gases que funciona como as paredes da estufa, impedindo que a radiação se perca e mantenha a temperatura média da Terra por volta dos 15 graus Celsius, fazendo dele um planeta habitável. Caso essa camada não existisse, a temperatura do planeta chegaria aos 18 graus negativos. A camada de gases que mantém o nosso planeta aquecido é composta pelos gases de óxido de carbono, gás metano, óxido nitroso e gases floretados. O efeito estufa é um efeito natural e totalmente necessário. Mas nos últimos anos, houve o aumento da emissão dos gases de estufa por causa da poluição intensificada com o aumento das grandes indústrias, queimadas e tantas outras atividades exercidas pelo homem. Isso tem deixado a camada de gases mais espessa, retendo a radiação do Sol aqui na Terra e deixando o planeta ainda mais aquecido. Essa elevação já tem deixado consequências e elas podem ficar cada vez maiores, como é o caso do derretimento das calotas polares. Isso acaba tendo uma série de consequências, como é o caso do aumento do nível do mar. Ainda é possível falar da diminuição da água doce. Isso porque as calotas polares são formadas pela água doce. Essa mesmo que nós utilizamos no dia a dia. Com o derretimento das calotas, água doce se mistura na água salgada. Ou seja, a água doce acaba virando salgada e nós não podemos utilizá-la. E ainda tem o aumento da salinidade dos oceanos. Isso porque com a evaporação da água, a quantidade de sal fica ainda mais concentrada. As consequências não se restringem apenas aos mares, como é o caso do aumento da mortalidade de animais aquáticos, imigração dos animais para as regiões mais frias, aumento dos desastres naturais, como é o caso de furacões, inundações, tornados, ondas de calor e seca. Joinha, Flávia! Mas eu não sei se você assistiu ao filme, mas o filme fala de uma era glacial. Cai tijolo do céu, é neve a perder de vista. Um filme que matou gente de mar da conta. Se o aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta, por que aqui no filme parece que a Frozen deu uma festa? Vai com calma aí, meu jovem. O aumento de temperatura do planeta permite fazer outras interpretações, como é o caso dessa explicada pelo nosso amigo Jack Hall. A concentração desses gases da estufa natural nos núcleos de gelo indica que o aquecimento que escapou empurrou o planeta para uma idade do gelo, que durou dois séculos. Estou confuso. Pensei que estava falando sobre aquecimento global, não sobre idade do gelo. É, é um paradoxo. Mas o aquecimento global pode disparar uma tendência resfriadora. Eu vou explicar. O hemisfério norte deve o seu clima temperado à corrente do Atlântico Norte. O calor do sol chega ao Equador e é levado para o norte pelo oceano. Mas o aquecimento global está derretendo as calotas polares e interrompendo esse fluxo. Só que um dia ele vai acabar. E quando isso ocorrer, lá se vai o nosso clima quente. Ou seja, o aquecimento global está derretendo as calotas polares, interrompendo o fluxo de calor entre os hemisférios através da corrente marítima. E isso pode levar ao resfriamento da região norte do planeta. Com isso, várias catástrofes podem acontecer. Como é o caso da diminuição brusca da temperatura, aumento de furacões, o aumento do nível do mar e a imigração dos animais para o sul do país, onde é mais quente. Ah, mas eu aposto que você deve estar pensando. Uai, o que eu espero? O verão maçarico ou a festa da Frozen? Estudos estão sendo realizados para entender o interrompimento do fluxo das correntes marítimas no norte do país. Porém, alguns cientistas alertam que isso é possível. Porém, é mais provável que o fluxo das correntes marítimas tenha sua velocidade reduzida do que parar totalmente. Além disso, as consequências do filme aconteceriam em centenas de anos. E não em tempo recorde, como relatado nessa ficção. Apesar dos exageros mostrados nessa ficção, o filme nos deixa algumas lições. Existe a necessidade urgente da diminuição da poluição do planeta. Mas a única coisa que eu sei é que se nós não agirmos agora, os nossos filhos e os nossos netos é que terão que pagar esse preço. A necessidade do apoio à pesquisa e de ouvir o que os cientistas têm a nos dizer. A resiliência em viver. A dedicação, cuidado e amor aos animais. E também o amor ao próximo. Essas últimas semanas nos deixaram com um profundo sentido de humildade face ao poder destrutivo da natureza. Durante anos, nós operamos segundo a crença de que poderíamos continuar consumindo os recursos naturais do nosso planeta sem consequência. Estávamos errados. Eu estava errado. O fato do meu primeiro pronunciamento a vocês partir de um consulado em solo estrangeiro é um testemunho de que a nossa realidade mudou. Não só os americanos, mas as pessoas do mundo inteiro agora são hóspedes das nações que chamávamos de Terceiro Mundo. Quando precisamos, elas nos aceitaram e nos abrigaram. E eu sou profundamente grato por sua espiritualidade. É isso pessoal, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, hein? Eu vejo você na próxima. Muito obrigada. Um beijo e fui! Um beijo e fui! Um beijo e fui! Tchau.